A continuação de uma muito boa tarde em todos, espero que continuem confortáveis, bem dispostos e que o almoço de confinabilização tenha sido o mais agradável. Vamos então dar início à sessão com a chamada dos candidatos às frutas de cada referência do Conselho. E o primeiro candidato que vou chamar é... ...FREXILLE, FIPUMANUS. A continuação do Conselho, o senhor da FIPUMANUS, o senhor da FIPUMANUS, o senhor da FIPUMANUS. Aplausos 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 Sou o candidato à União Fregueses, Santa Cruz da Trata e São Cristóvão do Aposto. Aceitei este desafio a pensar exclusivamente nas pessoas. Queremos que todos se sintam cada vez melhores na nossa União Fregueses. Queremos o bem-estar de todos. Não podemos esquecer as obras feitas pela Câmara Municipal nestes últimos 4 anos. Digamos que é a promessa quase cumprida. Ao votarem na nossa candidatura, estão a votar no Zé Bonimedo e no Progresso de Santa Cruz da Trata e São Cristóvão de Latorre. Nós retribuiremos um trabalho, rigor, honestidade e muita, muita dedicação. O contrato será a cena ao lado. Parabéns, aplausos. O contrato é o presídio do Carvalho e também do Tendal. Parabéns! 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 que não devem existir nestas terras, por todos nós, por trabalhadores de cada um. Agradeço-lhe a todos, confiado-me, para um importante diretário, presidente da Junta de Felizia Filipe, com uma equipe de gente capaz e empreendedora. Aceito, porque quero e desejo continuar a contribuir para a memoria e o bem-estar de todos os habitantes da Felizia. Serei, antes de mais, um professor de interesse da população, apresentando-a e gerindo a Felizia sempre com o maior respeito de todos, com responsabilidade, transparência e tendência e dedicação, portando as pessoas em primeira vida. Agradeço-lhe a este candidato, a senhora Louren. Felizia do Meio Noce. 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 que o Papa se põe, para que dê a melhor vida à sua velha, se que ele merece. Aplausos para o Carlos Laranjela. A franguesia depende dos palavras. Eu, quando heitado uma franguesia da Pinhello de Linares, O meu compromisso é de desenvolver a fragancia de todas as maneiras possíveis, conhecer e apoiar os projetos que possa fazer nesta fragancia, apoiar a juventude, fazer o que puder para que os mais velhos tenham tudo o que precisam. Ajudar a fazer pneu e brilhomel e uma grande fragancia. Um pláfio de ouro para dar aplausos. Obrigado, Sr. Ziquillo. Foi um trabalho sobre a dirata à junta de Pinho. Somos uma equipa forte e unida. Muito foi feito na fragancia de Pinho, mas muito do lado para fazer. Estamos cá para isso. Muito obrigado. E vamos precisar de mais um candidato à fragancia de São Fiales. E vamos precisar de mais um candidato à fragancia de São Fiales. que todos me conhecem e eu conheço. E que, em consideração de mim mesmo, eu sou candidato. O que eu tenho para a fragancia de São Fiales, com o apoio da Câmara Municipal de São Pedro, é tentar resolver os problemas de São Fiales, que não são frutos nem fáceis. Mas se todos, se corremos ao mesmo lado, talvez se consiga fazer algo. Aplausos para a Câmara Municipal de São Fiales. Aplausos para a Câmara Municipal de São Fiales. Onde eu sou candidato para a conclusão de um projeto que tenho que concluir. O projeto é que está a concluir devido a uma bíblia que encontrei na junta da fragancia. A ganha de minhas, fins bocas. O povo da minha terra merece muito mais. Estou convencido que nenhum doutor virei ser reeleito. Para a conclusão deste projeto, e de muito mais. Mais um candidato oferece-me, o nosso aplauso, Júlia Páscoa. União de Defensivas de São Pedro Passou, Fásca e Baiões. União de Defensivas de São Pedro Passou, Fásca e Baiões. Abraçei este desafio, pois quero um desejo de um melhor para a terra. No fundo, nasci, cresci e abrigo. Nos últimos quatro anos, fiz parte da equipa que esteve à frente dos destinos. O Júlia de Defensivas de São Pedro Passou, Fásca e Internaz. Esta experiência permite-me ter uma visão mais detalhada de todos os problemas e necessidades da nossa população. A composição da nossa lista, teve como princípio fundamental a representatividade. Envolvendo cidadãos ativos, uma lista de professores de várias áreas, convivências diferenciadas, conhecem a nossa terra. Os compromissos que assumimos com todos os cidadãos são claro. Proximidade, diálogo, transparência e rigor, procurando ser o elogio de a ligação entre a Câmara Municipal e a população. E estando permanentemente a contacto com a população de nós todos. no sentido de melhorar efetivamente a qualidade de vida de nossa vida. E a também dão hoje a próxima reunião, candidata a paz com o meu aparte, João Heitor. Frensinger, dos de graças. O candidato que me ajuda a Freguesia de Selares, com o intuito de desenvolver o máximo que poder a minha terra, a Freguesia de Selares. Dando-lhe também continuidade a um projeto que a queda principal de São Pedro do Sul, presidida por Vitor Figueiredo, tem já iniciado e que, cremos, seja realmente completado. Freguesia de Selares e Maraviseraia. Freguesia de Selares. 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 Aplausos para o Luís Parque. Aceitei o convite do PS para ser candidato à Junta de Freiesia de Valadares porque me sinto capaz de fazer mais e melhor pelas pessoas e pela freiesia. Acredito que, estando em consonância com o projeto de Vitor Figueiredo, poderei dar uma resposta mais rapidificada aos problemas identificados em toda a freiesia de Valadares. Apesar do desenvolvimento da minha freiesia ser uma questão prioritária e que irá terminar a minha ação com a Autarca, não podemos esquecer que a cooperação é essencial. É o que é a minha intenção promover parcerias com as freiesias vizinhas, aproveitando as sinergias criadas para podermos crescer em conjunto e acrescentar mais valor à nossa região. Quanto à lei da grande honestidade, a honestidade e a transferência, sempre a for e a vanta que eu agradeço os valores básicos da minha coluna. Aplausos para a Igreja de Valadares. 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 justa, mais solidária, para que as pessoas se orgulhem e assumirem-se como filamentes. Assumo este nódulo, mas estimulam-se a fim com grande força de vontade, coragem e confiança. Tudo faremos para esta altura dos anseios. Eu o filamento conclui. Bem-vindo a fila maior, Paulo Oliva. Aplausos Candidatos, confiantes e outras para enfrentarem o futuro do Conselho de São Pedro do Azul. Apresentados dos 14 candidatos, seguem-se os discursos e vão pedir para subir ao balde o Presidente da Comissão Política e Conselho do PS, António Cazares. Cabe-me a mim dar as boas-vindas a todos vós e agradecer a vossa presença, em tão grande número, que só não é maior face à capacidade hoteleira não o permitida. Quero agradecer a presença dos deputados do PS, eleitos pelo Circo de Viseu, do Presidente da Federação do Partido Socialista, da JDS, de autarcas aqui presentes e muito especial do Presidente do Partido Socialista, Dr. Carlos César. Que muito nos honra e que prestigia os nossos candidatos, mas também comprova o apoio e o empenho que a Estrutura Nacional deposita neste Conselho. Mas quero aqui também deixar uma palavra a todos os que não puderam estar presentes neste momento que o PS se propôs realizar. Acreditamos que esta mobilização praticamente espontânea só tem uma expressão pela forma verdadeira, rigorosa, frontal e uma capacidade muito forte que este Executivo PS, liderado por Vitor Figueiredo, conseguiu imprimir ao longo destes últimos 4 anos. Quem, desde 2013, acompanhou a candidatura de Vitor Figueiredo à Presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, ciente que muito havia para fazer e que em pleno século XXI já não deveríamos sequer estar a falar, refiro-me, à construção das infraestruturas básicas, como água e saneamento, sabia que só um líder com uma capacidade de trabalho e rigor, aliado a um conhecimento verdadeiro da realidade do Conselho, com um projeto em que o ponto central eram as pessoas e a melhoria da sua qualidade de vida, Vitor Figueiredo prometeu, venceu e está a cumprir. Cabe-nos agora pensar mais além, concluir os projetos lançados e continuar a projetar o futuro, criar condições para fixar a população, criar emprego, despoluir os nossos cursos de água, potencializar as nossas termas e o nosso turismo, atrair novos empresários, mas muito há ainda a fazer. Por tudo isto, a recandidatura de Vitor Figueiredo é natural, desejável e indispensável para inverter de uma vez por todas o desfusismo do passado e o perder de oportunidades face aos sucessivos voados comunitários que o Conselho não soube aproveitar. É com este pensamento que o PS local, de uma forma responsável e sem olhar a clubismo partidário e escolheu há muito os melhores candidatos para liderar o destino do Conselho. Se Vitor Figueiredo é um nome consensual, o mesmo se aplica ao agir Vitor Barros, que como Presidente da Assembleia Municipal soube sempre dignificar aquele órgão com autoridade e responsabilidade, mas acima de tudo com um verdadeiro sentido democrático, só possível de um homem com uma capacidade superior, com uma experiência comprovada e com o saber vivido muito forte, que o PS continua a apostar para liderar a Assembleia Municipal nos próximos quatro anos. Sabendo há muito da indisponibilidade de alguns atuais Presidentes de Junta e de anteriores candidatos, o PS iniciou um processo de auscultação junto das bases, militantes, simpatizantes e gente que pensa no bem das suas comunidades, em cada freguesia, no sentido de escolher os melhores líderes, dentro dos melhores, para liderar os seus destinos e com eles construir verdadeiras equipas de trabalho em prol dos seus fregueses. Estamos certos que estes líderes são isso mesmo, são os timoneiros de projetos vencedores, com ideias inovadoras e com enorme vontade de ajudar a sua gente e que desde a primeira hora conta com o apoio de Vitor Figueiredo, apoio esse que é recíproco. Acreditamos nestes candidatos e nas suas equipas, mas não existem vitórias antecipadas, temos todos que trabalhar e mobilizar os nossos amigos, conhecidos, familiares, jovens e menos jovens, para que no dia 1 de outubro o PS continue a ter maioria na Câmara Municipal, Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesias. Contamos convosco, mais uma vez obrigado pela vossa presença, viva o PS, viva São Pedro do Júlio. Obrigado, Sr. Presidente da Comissão Política, Conselho de Freguesias, António Casais, pelas suas palavras. Eu quero pedir todos os convidados para se manterem em silêncio, para conseguirmos ouvir todas as palavras dos convidados nesta sessão. E depois do Presidente da Comissão Política, Conselho de Freguesias, António Casais, seguimos em frente, peço para subir ao palco, o Presidente da Federação do Partido Socialista de Viseu. Muito boa tarde a todos. Queria saudar muito especialmente o Carlos César, o Presidente do Partido Socialista, e dizer-lhe, testemunhar aqui publicamente, a grande admiração que todos os socialistas têm colocado o César, reconhecer nele aquilo que é uma figura ímpar da história do Partido Socialista, o Carlos César é de facto alguém que marca a história do Partido Socialista, dizer-lhe que é um grande orgulho tê-lo aqui, ele que tem também uma grande importância hoje no rumo da governação do país, sobretudo porque no Parlamento ele é o grande pilar daquilo que é a governação de António Costa, do nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral, e portanto testemunhar aqui a todos aquilo que é a minha admiração particular, mas também a certeza de estar a interpretar aquilo que é a admiração de todos os socialistas do Distrito e de São Pedro do Sul, por aquilo que é a figura, a grande figura, a grande referência do nosso camarada Carlos César na vida política nacional e no Partido Socialista. E queria também deixar aqui uma palavra de grande apreço para o Vítor Figueiredo. O Vítor Figueiredo é um grande camarada, é um grande Presidente da Câmara e eu estou absolutamente convencido que o Vítor Figueiredo, até por aquilo que fez nestes mandatos, mas sobretudo para aquilo que é. Muitas vezes nós fazemos, somos nós e as nossas circunstâncias, como dizia a pessoa, mas sobretudo para aquilo que é, para aquilo que sempre foi. E aqui em São Pedro do Sul precisamos de olhar para nós e para a nossa concorrência e perceber que o que também conta, o que conta sempre, somos nós, o nosso caráter e a nossa dedicação às pessoas. Portanto eu estou absolutamente convencido que o Vítor Figueiredo será reeleito por uma maioria muito mais significativa do que aquela que conseguiu há quatro anos atrás. Uma palavra de muito apreço para o Vítor Vaz. Ele é o nosso candidato à Presidenta da Assembleia Municipal e é também um socialista de sempre e um socialista que todos nos habituamos a admirar. Uma palavra naturalmente também para os nossos candidatos às juntas de freguesia, para todos os candidatos do Partido Socialista aqui em São Pedro do Sul, para os nossos deputados, para o José Rui Cruz que aqui está connosco, para os dirigentes distritais, para todos os socialistas e para aqueles que não são socialistas. Eu devo dizer, meus caros amigos e amigas, que ao contrário do que se possa pensar, as eleições de outubro não são só umas eleições para 308 municípios, olhados cada um por si nestas eleições de 1 de outubro. E queria também dizer-vos que precisamos de perceber que há um grande paralelo, há um grande paralelismo entre aquilo que tem em si destes anos em São Pedro do Sul e no resto do país. Nós percebemos que há um tempo antes do PS chegar ao Governo da Nação, antes de António Costa ser Primeiro-Ministro e há também um tempo, um tempo diferente antes do Vítor Figueiredo chegar à governação da nossa Câmara Municipal. Nós hoje percebemos que a partir do Governo de Portugal, a partir do Primeiro-Ministro que é António Costa, nós temos alguém que olha de frente as pessoas. Nós percebemos que há alguém, como não acontecia há muitos anos, que está a fazer aquilo com que se comprometeu com os portugueses. E são muitas coisas. No país, a recuperação do rendimento das famílias, o crescimento económico, a diminuição do desemprego, o aumento do emprego, o quadro comunitário que é tão essencial para as autarquias e para São Pedro do Sul finalmente em marcha. O combate à precariedade. Aquilo que são compromissos essenciais e que nós esperávamos que acontecessem. O revisitar do mapa da reforma judiciária essencial num distrito como o nosso. A radioterapia em Viseu. E, portanto, nós dois percebemos que temos um Governo que trabalha de outra forma com as autarquias, trabalha de outra forma com os nossos Presidentes de Câmara e é um Governo que, sobretudo, reconstitui a confiança de Portugal, dos portugueses nos seus governantes. Mas queria, sobretudo, aqui dizer-vos que nós hoje estamos em São Pedro do Sul e precisamos de olhar também o futuro aqui em São Pedro do Sul. Em São Pedro do Sul precisamos de reforçar esse contributo para que não haja dúvidas no dia 1 de Outubro do caminho que São Pedro do Sul tem de traçar, tem de seguir e do caminho que o país também tem de continuar. Eu devo dizer-vos que, e isso Adem disse, não sou eu, toleramos muito mais a soberba daqueles que nos criticam do que a mesquinhez daqueles que não se respeitam a si próprios, que não respeitam os seus próprios valores. E eu queria dizer-vos que é preciso aqui, em São Pedro do Sul, dizer o que tem de ser dito. Nós, quando o Vítor Figueiredo chegou à Câmara Municipal, a Câmara Municipal envergonhava, envergonhava perante todo o país aquilo que era a imagem que todos reconhecemos a todos os São Pedro do Sul. Eu ainda tenho de memória que a Câmara de São Pedro do Sul, que o Vítor herdou, era das câmaras mais endividadas do país. Chegou a estar no sexto lugar do ranking, naquilo que eram as câmaras que pior pagavam, que mais tempo demoravam a pagar. 483 dias. E é preciso hoje dizer-vos que, para além daquilo que foi um esforço de gestão rigorosa da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, foi possível, também por aquilo que é a parceria entre a Câmara Municipal e o Vítor Figueiredo com o Governo da República, com o Governo de António Costa, foi possível sanear e continuar a equilibrar as finanças da autarquia e, ao mesmo tempo, criar aquilo que são as condições para os problemas de São Pedro se continuarem a resolver. Eu sou testemunha aqui de uma obra muito importante, muito emblemática, como é, ou como estará para acontecer e para se iniciar o Balneário Romano, mas também sou testemunha da batalha, do esforço do vosso Presidente, para que na área ambiental 7 milhões de euros tivessem sido concretizados, tivessem sido contratualizados no âmbito dos fundos comunitários, para que os problemas, de uma vez por todas, começassem a ser resolvidos. E venho aqui por isso dizer-vos que não é a mesma coisa estar no Governo do PS ou estar o PSD e o CDS. Não é a mesma coisa aqui em São Pedro do Sul estar o Vítor Figueiredo ou aqueles que se opõem hoje contra ele. E não é só por uma questão de nós acharmos que as coisas são de noção. Não. Nós estamos nas próximas eleições a escolher partidos, certamente. Estamos a escolher políticas, também, mas também estamos a escolher pessoas. E é isso que eu hoje aqui vos venho dizer. O Vítor Figueiredo, e precisamos olhar para a nossa concorrência. Não é um vira casacas. O Vítor Figueiredo não muda de partido como quem bebe um copo de água ou muda de camisa todos os dias. O Vítor Figueiredo nunca precisou do partido, ou de nenhum partido, ou de quaisquer partidos, para fazer a sua carreira política e para subir na vida. Fê-lo sempre pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua honestidade e pela sua dedicação a São Pedro. E é isso que eu vos venho aqui dizer. Enquanto dirigente do Partido Socialista, um grande orgulho em São Pedro do Sul. Há aqui grandes socialistas. São Pedro do Sul é uma terra que pode ter um grande orgulho na sua tradição democrática. Há aqui grandes socialistas. Há aqui um grande Partido Socialista, agora, no presente. E é o Partido Socialista em que nós todos nos revemos. Um Partido Socialista que gera a sua Câmara Municipal, que é também um agente da democracia no seu Conselho. Um Partido Socialista que tem um líder respeitável e em quem podemos confiar. Um Partido Socialista que trabalha com os seus Presidentes de Junta, o seu Presidente da Câmara e, sobretudo, se preocupa, como posso testemunhar-nos, com a coesão do seu território e, sobretudo, com aquilo que são os problemas das pessoas. E um Partido Socialista e uma Câmara Municipal que têm voz, o Vítor Figueiredo. E é por isso que nós estamos aqui de cabeça levantada, sem termos necessidade de travestir os nossos candidatos. Afinal, o Vítor Figueiredo nem sabe bem qual é o sexo dos candidatos que vai defrontar neste Conselho. Não sabemos, e claramente, quando falo de sexo, falo de política, falo de esquerda e falo de direita, não falo de outras coisas. Nós não sabemos verdadeiramente do que é que eles são. Se são uma coisa hoje, se são uma coisa amanhã, se podemos confiar neles perante tanta infidelidade que muitas vezes trespassa e, naturalmente, faz com que se olhe para os políticos de uma forma desconfiada. O PSD, em São Pedro, prestou, desta vez, um mau serviço à democracia. Porque acha que isto pode ser hoje uma coisa e amanhã outra. Hoje pensamos assim e amanhã o seu contrário. Hoje dizemos uma coisa e amanhã dizemos outra. E é por isso que eu aqui estou hoje com muito orgulho de socialista. O meu orgulho é o vosso orgulho e nós temos, por isso, que votar no Partido Socialista e, sobretudo, no Vitor Figueiredo. Por duas razões. Uma razão de reconhecimento pelo trabalho que foi feito e outra razão de responsabilidade. Afinal, é o futuro de São Pedro do Sul que está em causa. Força PS! Força Vitor Figueiredo! Cá estaremos numa grande vitória no dia 1 de outubro. Viva PS! Viva PS! Viva PS! Viva Vitor Figueiredo! Viva Vitor Figueiredo! As palavras do Dr. André Borges, Presidente da Congresso Socialista de Vizio. Seguimos com o candidato e atual Presidente da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, o Engenheiro Vitor Vitor Figueiredo! Aplausos para este dia. Boa tarde a todos! Se soubesse cantar, cantávamos a canção do Chico Buarque, está bonita a festa par. Isto é lindo! É isso mesmo. Eu gostaria de iniciar cumprimentando todos os amigos e amigas aqui presentes e, em particular, todos os camaradas do Partido Socialista aqui presentes e agradecermos esta tão forte mobilização. Estamos perante o que pode ser um bom pronúncio de vitória, mas temos ainda que trabalhar muito. Temos sido confrontados na rua com mensagens do tipo, não façam campanha, não gastem dinheiro, não é preciso que isto está a ganho. Não podemos ir nesta conversa. Temos de trabalhar todos os dias, até 1 de Outubro, temos muito de fazer pela frente. Parece que a oposição conta com alguns ex-presidentes, ou todos ou ex-alguns presidentes de Câmara de São Pedro. Que lhe façam bom proveito. Nós temos connosco a maioria do povo, que de forma inteligente, e o povo vota sempre de forma inteligente, já se apercebeu e quer apoiar aquele que eu vou chamar, e eu pensei muito nisto que vou dizer, meus amigos, o melhor presidente que São Pedro do Sul já teve, até hoje, depois de 25 a 30. Isto que eu disse foi muito pensado, não são palavras vãs. Considero o Vítor Figueiredo o melhor presidente que São Pedro do Sul, já teve pena, tenho, de não o termos há mais tempo, porque o Conselho seria o outro. Não é licenciado, é verdade, como os outros, todos eram licenciados, ele não é licenciado, mas é empenhado, determinado, tem uma invulgar capacidade, como o Borges aqui disse, de relacionamento com o Governo, e tem conseguido muita coisa, exatamente por essa capacidade de relacionamento que tem, é muito próximo das pessoas, sou testemunha disso, todos os dias, ontem, hoje, todos os dias, sou testemunha da grande proximidade que ele tem das pessoas, e tem uma estratégia para o município que tem seguido, ele anda, eu devo-vos dizer, ele anda no bolso com o programa eleitoral de há 4 anos, e risca, olha, esta já está, e já cumpriu 95% o que se compreendeu a fazer. Porque o conheço bem e cada vez o conheço melhor, arrisco-me a dizer que depois dos 3 mandatos que ele fará, e estou convencido que ele fará, embora a mulher não queira, mas ele vai fazer, os 3 mandatos, ele fará, de São Pedro do Sul, um Conselho muito diferente do que é para melhor. A Assembleia Municipal, de que eu me honro muito de presidir, nestes 4 anos, também cumpriu aquilo que se prometeu. Prometemos consultação estratégica ou executivo, e, pois bem, ao longo das 23 sessões da Assembleia que nós realizámos, aprovámos 140 deliberações, das quais 2 em cada 3, portanto 2 terços das deliberações, foram aprovadas por unanimidade pelos 2 partidos representados na Assembleia Municipal. Procurámos dignificar o órgão da Assembleia Municipal, que muitas vezes é muito desvalorizado, mas tem uma responsabilidade imensa, porque tem que aprovar as contas, tem que aprovar os orçamentos, tem que aprovar uma série de... as coisas mais importantes que o município, que é o executivo, depois tem que executar, são aprovadas previamente na Assembleia Municipal. E nós reunimos, metade das sessões foram realizadas nas freguesias rurais do Conselho. Só não realizámos sessões em Figueira de Alba, com muita pena minha, mas por falta de instalações, para a próxima falar faremos uma Assembleia Municipal, e em Valadares, porque não houve vontade, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, de fazer ação. Pense com a Clara, nós faremos uma sessão em Valadares. Algumas sessões terminaram com visitas de trabalho a obras estruturantes do município. Pois bem, devemos dizer, estivemos sempre em maioria, as forças, os membros do Partido Socialista, do PSC, lá estava um ou outro, que era da terra, mas desvalorizaram completamente isto, e é uma das funções essenciais da Assembleia Municipal, que é a fiscalização das obras estruturantes do município. Esta estratégia é para continuar. Nós vamos, se vencermos e tivermos a confiança, merecemos a confiança dos eleitores de São Pedro do Sul, continuaremos a reunir nas freguesias rurais, valorizando e tentando mobilizar cada vez mais pessoas a assistir às Assembleias Municipais. E continuaremos também com a visita às obras estruturantes do município. Por fim, queremos dizer-vos de ultimar a lista, e há dois elementos da lista que eu considero importantes para uma melhoria da nossa lista da Assembleia Municipal, que não puderam estar presentes, mas quiseram deixar a mensagem. Eu vou ler aqui muito rapidamente, ou vou ler, vou resumir. Uma delas do Sr. Eduardo Fernando Rodrigues, que é um industrial de padaria de Santa Cruz, de todos conhecido, e o empresário David Casal, Manuel Silva. Pois bem, o que eles dizem no fundo é que resolveram sair da sua zona de conforto, um deles até já tinha sido convidado no anterior mandato e não aceitou na altura por ter muita responsabilidade e muito trabalho, não aceitou, mas desta vez aceitou. Ele sai da minha zona de conforto, estou a ver aqui também o Alberto Figueiredo, também faz parte da lista, da próxima lista, e eles dizem no fundo, vamos dar a cara porque este Executivo trabalhou bem, baixou a dívida e fez obras importantes para o nosso município e por isso nós damos a cara por esta Câmara Municipal. Viva o Partido Socialista e viva o Vítor Figueiredo! Obrigada, Sr. Presidente Vítor Barrios, pelas suas palavras. Seguem-se também as palavras do Presidente do Partido Socialista, Dr. Carlos César, Pedro Campos e Vítor Figueiredo! Obrigada, Sr. Presidente Vítor Figueiredo! Viva o Partido Socialista! Viva o Vítor Socialista! Carras amigas e caros amigos, começo naturalmente por saudar os dirigentes do Partido Socialista, do Conselho e da Federação, em especial o António Casais, o António Borges, o nosso candidato à Assembleia Municipal, Vitor Barros, todos os nossos candidatos aos diferentes órgãos autárquicos e, em especial, os nossos candidatos a presidentes de juntas de freguesia e, em especial, uma saudação muito amiga, muito fraterna, com um grande estímulo e com a manifestação do maior apoio do Partido Socialista, ao nosso candidato, Vitor Figueiredo, ao próximo renovado presidente da Câmara. Permitam-me que, numa breve intervenção, diga-vos, vos diga que partilhar convosco este momento é, para mim, motivo de muito gosto e de muita honra, porque o Partido Socialista honra-se e orgulha-se de, em cada Conselho do nosso país, em cada lugar de Portugal, estar presente e honrar o trabalho daqueles que prestigiam o Partido Socialista, que contribuem para a imagem do Partido Socialista e que fazem do Partido Socialista um partido das pessoas, do progresso, da liberdade. E hoje, na apresentação formal deste nosso compromisso com os sanpedrenses, honramos-nos também, de forma especial, pelo trabalho que tem sido desenvolvido nestes últimos quatro anos. A gestão deste municípios, a gestão deste município é motivo de orgulho para todo o Partido Socialista e é essa a mensagem que eu vos venho trazer. E, sobretudo, a minha satisfação e o meu gosto é porque eu não estou aqui para defender mais um dos nossos. Eu estou aqui para defender um dos nossos melhores autarcas portugueses. Para manifestar o orgulho que temos no trabalho que desenvolveu, mas também a muita confiança que temos no trabalho que vai continuar a desenvolver nos próximos quatro anos. Em benefício dos sanpedrenses, mas também da afirmação do Conselho no Distrito e da sua imagem interlocutora no país. Todos somos chamados nesta fase ainda difícil que o nosso país atravessa para gerir bem, para gerir com critério, para gerir com sensibilidade social, para gerir com sentido do futuro, para cuidar bem do nosso património, para garantir a eficiência dos serviços, para reforçar a proximidade da administração com as pessoas e com as instituições da sociedade civil, para servir com isenção, porque não há munícipes socialistas e munícipes não socialistas. Aqui, como em todo o país, há portugueses, independentemente da sua filiação partidária, que o Partido Socialista tem que respeitar, que o Partido Socialista tem que defender e que o Partido Socialista tem que beneficiar. E é esse o trabalho que nos inculcione a fazer. Por isso, somos chamados a trabalhar com isenção, com transparência, com sentido de serviço público, de servir os nossos concidadãos. E é esse também o desafio que hoje temos no plano nacional. Temos dito que os êxitos que conseguimos nestes dois anos de governação do Partido Socialista, com a liderança do nosso Primeiro-Ministro António Costa, não nos devem desviar da atenção à necessidade de prosseguirmos a nossa ação, com acerto, com sentido de responsabilidade, com humildade, com a consciência de que há muito para fazer, de que há muito ainda para recuperar, de que há muitas dificuldades e muitos desafios no nosso país que temos que ultrapassar. Mas há uma verdade que não conflitua com a nossa humildade. Recebemos há dois anos um país de pau-prado, com os empresários desmoralizados, com as famílias destroçadas, por uma austeridade ingrata, improdutiva e desumana. E temos hoje, em Portugal, um país com os índices de confiança dos cidadãos e na economia, nos máximos de há décadas, mostrando a qualidade e o sucesso da governação do Partido Socialista e do António Costa. Não estamos, naturalmente, isentos de erros ou de omissões. Esses erros e essas omissões que nos acompanham nas nossas vidas, nas nossas famílias, também são, evidentemente, características da governação que é feita por pessoas. Mas o importante é estarmos sempre prontos a aprender com isso. Não estamos, também, isentos de contrariedades ou de acontecimentos funestos como aqueles que agora ocorreram com os incêndios que dissiparam vidas e lesaram comunidades e a economia de muitas regiões. Mas, saberemos reconstruir o que é possível, devolver a normalidade e proceder a uma reabilitação exemplar. Ajudaremos as pessoas como já estamos a fazer, procurando fazê-lo depressa e bem. Isso é a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa responsabilidade perante todos os prejudicados. Mas, quando vejo agora, o PSD e o CDS, em estar o governo a tudo resolver de um dia para o outro, lembro como o governo do PSD e do CDS reagiu, por exemplo, às calamidades naturais que assolaram os Açores com fortes prejuízos. Sabem que é que o governo do PSD e do CDS, então, disse, disse aos Açorianos, vão à banca, que é como quem diz, resolvam vocês os vossos problemas. Nós aprendemos com isso. Nós somos solidários com o nosso país. Nós não faremos, neste caso, como em qualquer outro, deixar as pessoas sós, recorrerem à banca sem a proteção, a defesa e a ajuda do Estado e do Governo. Vamos continuar a obra que temos em mão há dois anos. Criamos 264 empregos líquidos por dia, por dia, durante estes dois anos. Diminuímos o número de desempregados em 137 mil. Neste primeiro trimestre deste ano, o investimento teve o maior crescimento desde 1998. O estoque de investimento de estrangeiros está no nível máximo. A confiança dos consumidores cresce pelo décimo mês consecutivo. A carga fiscal baixou em 2016, depois de, no último ano, do Governo PSD e CDS ter atingido o nível máximo de sempre em Portugal. Tivemos e temos o crescimento do rendimento disponível das famílias mais elevado dos últimos oito anos. E, como se sabe, simultaneamente, temos o déficit mais baixo da democracia portuguesa. Apesar de termos mais investimento na saúde, mais investimento na educação, mais investimento em áreas institucionais de referência, incluindo-os da lei de programação militar, em todos estes setores sem cativações e dando nota do nosso empenhamento em recuperar a situação dos serviços públicos que o PSD e o CDS nos deixaram num estado calamitoso em Portugal. Caras amigas e caros amigos, Hoje é o dia de Vítor Figueiredo. Hoje é dia dos sampedereenses falarem aos sampedereenses. A mim compete-me apenas dizer-vos que tenho a certeza que estão em muito boas mãos. E que tenho a certeza que assim continuarão com uma grande vitória do Partido Socialista nas próximas eleições. Viva São Pedro Sul! Viva o Partido Socialista! Obrigado, doutor Carlos César, presidente do Partido Socialista. Agradeço a vossa atenção para o vídeo que se segue, onde, sem dúvida, Vítor Figueiredo é um presidente sempre presente e com obra fata. A Câmara Municipal abriu patas a todas e a todos. O Presidente sempre atento, aberto ao diálogo e a estudar os ensaios dos seus munícipes. O Presidente sempre a acompanhar as diversas obras e a interagir com os estudantes de direitos. O Presidente sempre a acompanhar as diversas obras e a interagir com os estudantes de direitos. O Presidente sempre a acompanhar as diversas obras e a interagir com os estudantes de direitos. O Presidente sempre a acompanhar as diversas obras e a interagir com os estudantes de direitos. Apostámos na individualização e apoio aos nossos produtores locais. Ao longo dos últimos 4 anos, reconstruímos mais de 30 quilómetros de redes de saneamento e água. Hoje temos em andamento 100 milhões de euros em obras na área de água e de salinamento. O apoio social é em nossa inteligência. A aposta na divulgação do nosso conselho e a articulação entre o termoismo e o termoismo é hoje real e dá frutos. Nestes 4 anos apostámos na comunidade de vida na nossa terra e fizemos-lhe uma referência onde a natureza e as pessoas se unem. Tudo isto e muito mais só foi possível com muito trabalho e indicação. Só foi possível com o vosso empenho e apoio. Por isso, sou candidato a um novo mandato com o Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Quero continuar a fazer, a insultar, a trabalhar convosco na construção de um conselho dinâmico, próspero, com mais qualidade de vida e onde cada um nos 350 km quadrados de todo o nosso território conta. Onde cada um de vosso é valorizado e lembrado. Conte convosco, contem comigo. Viva São Pedro do Sul, viva Partido Socialista e obviamente viva também o candidato e atual Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vitor Figueiredo. Chegou o grande momento de ouvir-nos o candidato, eu vou chamar ao palco, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e recandidato, Vitor Figueiredo. Aplausos. Aplausos. Bem, boa tarde a todos. Antemais, muito obrigado pela presença de todos nesta grande manifestação acima de tudo. A solidariedade, mais do que política, acima de tudo, é reconhecimento por aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos tempos. Queria também agradecer a presença da TBI, da FTP, da Antena 1, que estiveram aqui hoje presentes, além da comunicação social da nossa região, porque realmente é muito importante a divulgação destas atividades, porque muitas das vezes há quem duvide que conseguisse juntar 700 pessoas como estão aqui hoje, numa sala completamente séria. E queria-vos dizer que estas 700 pessoas são pessoas que se inscreveram até à passada segunda-feira, porque se tivéssemos condições nesta sala para podermos albergar mais gente, certamente ultrapassariam as mil, porque têm sido tantas as solicitações ao longo destes últimos dias, que de longe encheríamos ainda muito mais este espaço. Queria agradecer a presença, acima de tudo, também dos nossos candidatos à junta de freguesia. Eles, juntamente comigo, serão as pessoas que irão dar o rosto pelas candidaturas do Partido Socialista do Conselho de São Pedro do Sul. Muito obrigado por terem aceito este desafio também. Caras e caros amigos, é com muita emoção que olho para esta sala com tanta, tanta gente que de forma desprendida veio apoiar estas candidaturas. Vejo aqui pessoas de todos os quadrantes profissionais, de todas as freguesias e, sobretudo, pessoas de todos os partidos. É prova que estas candidaturas vão muito para além do Partido Socialista, que são candidaturas que colocam os interesses de São Pedro do Sul acima de tudo. Tenho que começar por pedir imensa desculpa a muita, muita gente, que também queria estar aqui presente, mas já não conseguiu arranjar lugar por motivos de votação desta sala. Caras e caros amigos, permitam-me que comece pelos agradecimentos. Em primeiro lugar, a toda a minha direcção de campanha, que nos bastidores trabalhou muito para que este almoço fosse possível. Não vou dizer o nome de todos, sou pena de me esquecer de alguém, mas pedirei uma grande salva de palmas para todos e dizer-lhes que estão sempre no meu coração e que representam muito para mim. Depois, queria agradecer a presença ao Dr. Carlos César, Presidente do Partido Socialista, que com a sua presença, engradece esta apresentação e o Partido Socialista de São Pedro do Sul. Quero pedir-lhe que leve daqui um forte agradecimento a todo o Governo do Partido Socialista, que muito me tem ajudado na resolução de diversos problemas de São Pedro do Sul. Para todos, o meu muito obrigado. Ter um Governo do Partido Socialista e uma Câmara do Partido Socialista é muito mais fácil no trato e na resolução imediata dos problemas. Sou recebido sempre solicitado por todos os membros do Governo e todos têm aceito os meus convites para vir a São Pedro do Sul. Ao contrário do Governo do PSD, que quase nunca me atenderam. Queria também fazer um agradecimento especial aos nossos deputados aqui presentes, que pela solidariedade, proximidade e amizade têm demonstrado ao longo de todos estes tempos. Ao Presidente da Federação do PSVZ, o António Borges, pela amizade que nos une e pela sua dedicação. A todos os membros da Conselhia do Partido Socialista, pela prova de confiança que me têm depositado. Um agradecimento muito especial à minha família, esposa, filhos e pais, pela compreensão da minha ausência na dedicação extrema à causa pública. Também, uma palavra de agradecimento muito genuína aos nossos presentes no da freguesia, pela compreensão nos momentos mais difíceis de início de mandato, pela solidariedade e, sobretudo, pela capacidade de trabalho que demonstraram ao longo destes quatro anos. Permitam-me agora que peça uma salva de palma especial para todos aqueles que agora terminam o seu mandato e que não vão ser novamente candidatos. E refirmo ao Manoel Mamor de Pindelos Milagres, ao José Moita da freguesia de Pinho, ao Manoel Mor da freguesia de Vila Maior, ao Alberto Paulino da União das Freguesias de São Pedro Sul, Vaz e Baiões, e muito especialmente, para o falecido Presidente da Junta de Serrados, António Ribeiro. Aos que continuam e aos novos candidatos, queria-lhes dizer que estou ciente, por experiência própria, que não é fácil ser Presidente de Junta, dada a proximidade com os problemas e com os cidadãos, mas agradeço a coragem e a determinação em desenvolverem projetos para as vossas freguesias. Ao nosso Presidente da Assembleia Municipal, pela paciência e pela forma sábia, como conduziu de forma exemplar este mandato, de forma descentralizada e aberta à comunidade. Os meus mais sinceros agradecimentos, extensivos aos restantes membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. A todos os servidores da Câmara Municipal, por na geralidade, desde que iniciei funções, terem desenvolvido um trabalho sério, responsável e solidário para com este executivo. Também, com uma palavra de agradecimento especial ao Conselho de Administração da Termalistur e a todos os seus trabalhadores, pela forma como conseguiram dar a volta a uma situação difícil, como era a que se encontrava a Termalistur em 2013. Por fim, uma palavra de profundo agradecimento à minha equipa, ao vereador Francisco Matos, ao Pedro Moro, à Dra. Teresa Sobrinho, pela vossa capacidade de trabalho, pela vossa solidariedade e empenho, que estou-vos eternamente grande. Caras e caros amigos, queria recordar-vos o meu ponto de partida. Chegámos à Câmara Municipal com uma situação catastrófica. Herdámos uma dívida pulsal de mais de 26 milhões de euros de dívida. Uma empresa municipal a contar prejuízos e o número de acuístas a descer em Catalupla. Uma frota automóvel com uma média de idade de mais de 18 anos. Serviços da Câmara Municipal espalhados por todo o lado. Algum, em um caso degradantes, como era o caso das oficinas municipais. Instalações desportivas degradadas. Em alguns casos, chovia lá dentro. Um conselho sinceramente básico. Para vocês terem uma ideia, era o segundo pior conselho todo o destino em Viseu. Uma Câmara sem qualquer tipo de projetos que pudesse ser financiado a qualquer apoio comunitário do quadro de apoio que estava a acessar. Enfim, uma Câmara sem estratégia, funcionários sem motivação, uma Câmara fechada, onde era preciso escolher vários corredores, portas e campainhas para lhes chegar ao Executivo. As primeiras mudanças começaram-me por aí. Abri as portas quase em qualquer tipo de marcação ou entrave. Recebo toda a gente, de forma espontânea, aberta e sincera. Quando tenho de dizer sim, é sim. Quando tenho de dizer não, é não. Não sou um Presidente nenhum. Sou um Presidente presente ao longo dos 4 anos. Aliás, a oposição, retruentemente, foi dizendo que estou sempre a todo lado. Seja na Câmara, nas obras, numa festa, num funeral ou num hospital a visitar os nossos doentes. Obrigado. E sete dias por semana. Não apareço agora por capricho pessoal ou por qualquer tipo de recebimento. Criei uma capacidade de trabalho sem Presidentes, em quem me acompanha e nos funcionários. Arregaçámos as mangas, fizemos projetos, lançámos intervenções em todas as áreas. Neste momento, decorrem obras de saneamento de mais de 7 milhões de euros, financiadas por fundos comunitários, em projetos elaborados por este Executivo e que nos vão permitir dar o salto para o dobro em termos de cobertura de saneamento no Conselho. E, sobretudo, vai-nos permitir ter águas mais limpas e os rios destruídos. Já executámos 11 quilómetros de rede de saneamento e continuamos com mais 38 quilómetros de obras em exceção. Também melhoraram-se substancialmente a rede de abastecimento de água ao domicílio. Foram acrescentados 16 quilómetros na rede de abastecimento, sobretudo em aldeias, que em pleno século XXI não tinham rede pública de abastecimento de abas. E temos a execução mais de 19 quilómetros. Outras grandes obras que no passado não quiseram executar, mesmo tendo fundos comunitários para elas, executámos-as nós. Com orçamento próprio, por acharmos que eram vitais na validade de vida dos santarenses. Falos na hipopista, um caso de sucesso gigante junto da população e do pavilhão municipal de Santa Cruz da Trapa, que estará terminado em setembro. Ambas obras próximas de meio milhão de euros cada uma. A garantia de espaços verdes também foi uma prioridade. Ao executarmos as várias obras de requalificação do Centro Histórico Zumbedo Sul, a reabilitação dos Jardins da Negrosa e Mira Sul, das obras do Centro Escolar, do Memorial da Vida Almeida, entre outros, assegurámos mais de 10 mil metros quadrados de área jardinada. Fizemos requalificações nas redes viárias, em todas as freguesias, ao contrário do passado, em que eram privilegiadas umas freguesias, entre em mente de outras. Fizemos campanhas promocionais do Conselho, sem precedentes, desde a vinda de programas da TV e da feiras promocionais, como a BTL e no estrangeiro, onde promovemos as nossas temas. E é lá aqui, entre parênteses e tirando o discurso, quero-vos lembrar que de dois a oito dias vai passar na RTP um novo programa em que está em causa as Sete Maravilhas de Portugal. Manhouce vai estar presente. E gostaria que todos os vossos aderentes pudessem votar na aldeia de Manhouce para desenvolvermos o turismo de São Pedro Sul e o turismo de Manhouce. Domingo à noite. Também criámos eventos para divulgar e promover os produtos locais. A Festa da Vitela, o Festival do Feijão, a Terra Natal, o Festival da Água, filmes promocionais do Conselho e das nossas temas, entre outros. Olhamos para a atividade turística de uma forma integrada, valorizando não só as temas, mas também as serras. O turismo da natureza, a gastronomia e os produtos endógenos. Hoje, o fluxo turístico do nosso Conselho e o reconhecimento da marca São Pedro Sul têm outra visibilidade. Aliás, basta ver o número de dormidas na nossa hotelaria em 2012 e 2013 e o que temos em 2017. Isto são vacos, isto não é de uma logia. Tivemos de dar uma atenção especial e redobrada às nossas termas. Em face da situação preocupante, se encontrava a nossa empresa municipal. Apesar das dificuldades causadas pela falta de compartilhações do Serviço Nacional de Saúde, do programa de turismo sénior, termalismo sénior, do Inatel, problemas com a IVA que surgiram, apesar de tudo isto, aumentámos o número de termalistas consecutivamente desde 2013. Posso dizer-vos também e atentar para já que no primeiro semestre de 2017, esse número continua a crescer, ao contrário dos profetas da desgraça que nos deixaram como herança este caos. Agora e o investimento são visíveis. A prova está em um conjunto de investimentos privados de mais de 10 milhões de euros que estão em fase de candidatura ao licenciamento para a mediação, modernização ou construção de país na atividade hoteleira. Não posso revelar o nome desses promotores, mas posso dizer que alguns estão aqui bem perto. É sinal de confiança no mercado, nas nossas termas, no nosso turismo, em São Pedro do Sul, e sinal que as nossas políticas estão no caminho certo. Lançámos finalmente a obra do Balneário Romano, uma obra de quase 2 milhões de euros e reclamada pelos santo-derenses há dezenas de anos. Posso ter já a garantir que a mesma está consignada ao empreiteiro e que o mesmo nos deu garantia que a obra se vai iniciar nos próximos dias. Será, certamente, mais um ponto de atração para os nossos turistas. Demos também um novo impulso e uma atenção especial aos nossos empresários, visitando-nos, resolvendo pequenos problemas no seu dia-a-dia e, sobretudo, dando-lhes ferramentas para que pudessem candidatar os seus projetos a fundos comunitários. Criámos o Gabinete do Empreendedor e um centro de incubação onde já temos jovens instalados. Adquirimos, num processo altamente burocrático, terrenos para o novo parque empresarial de Pindelos Milagres, o qual temos praticamente garantido financiamento perto de um milhão e meio de euros para as suas obras. E posso, desde já, garantir que temos pessoas interessadas a instalar-se nesse local. Tivemos sempre uma atitude positiva na procura de investimentos empresariais para o nosso Conselho. Ainda há pouco de um mês, uma empresa proveniente de todo o distrito instalou-se no nosso Conselho, com quase 30 postos de trabalho criados e tenho já informações que irá aumentar em mais 25 trabalhadores a partir do próximo verão. Não basta sermos eruditos e bons falantes. É preciso, sobretudo, a ação, determinação e capacidade de trabalho. É isso que eu tenho feito ao longo dos últimos quatro anos. Mas, durante o mandato, não me esqueci das nossas crianças, nem dos nossos novens, nem dos nossos idosos. Criámos um apoio à natalidade com cheques mensais 50 euros para gastar em um comércio local. Atualmente, apoiamos mensalmente quase 50 crianças do Conselho neste programa. Também atribuímos bolsas de estudo aos nossos universitários mais carenciados. Atribuímos cartões mais sénior a 1.500 munícipes, permitindo-vos, entre outras coisas, viajar gratuitamente na rede de transportes públicos do Conselho. Mas, sem qualquer custo, para a área municipal. Levando-a que exista mais movimento na nossa cidade e mais comércio. Também apoiamos os nossos agricultores nos escoamentos aos produtos. Seja nos eventos que desenvolvemos, seja no mercado de agricultura tradicional e familiar, na recente loja Terras de São Pedro, seja nos dois técnicos que contratámos para dar apoio permanente aos nossos agricultores. Também no desporto, melhorámos substancialmente a qualidade das nossas instalações. Apoiamos todas as modalidades e, sobretudo, conseguimos trazer para o nosso Conselho eventos de referência nacional que ajudam a promover São Pedro do Sul. É também com orgulho que hoje temos jovens de São Pedro do Sul que dão cartas em várias modalidades, com projeção a nível nacional. Estão todos parabéns e também os dirigentes das mais coletividades. Eu tenho orgulho em São Pedro do Sul, na nossa terra, no que fizemos, no que estamos a fazer e num Conselho maravilhoso, lindo e único. Caras e caros amigos, tudo isto foi possível e ao mesmo tempo não nos curámos a saúde financeira do município. Em quatro anos, reduzimos a nossa dívida em 8 milhões de euros. Repito, 8 milhões de euros. Nós somos de boas contas, ao contrário de outros, que agora voltam a aparecer e que por onde andaram só deixaram dívidas. Muito mais a fazer, por isso me recandidato. Um conjunto de projetos que agora lancei irá ter a sua execução no próximo mandato. Falo-os, por exemplo, do Parque Urbano da Cidade, uma obra que vai melhorar a qualidade de vida dos sabedrenses e que numa área de 4 hectares irá permitir melhorar e aumentar a atividade física de todas as faixas etárias, a fruição da natureza e dos nossos rios. Até ao final do ano, conter as obras iniciadas. Ainda não começaram, devido a um processo moroso de expropriação dos terrenos. Irei também lançar a segunda fase da ecopista, com ligação ao Conselho de Bozela, percurso pedonal entre a ecopista e o complexo dos Gerós e praias poluviais de elevada qualidade e atratividade. Estamos também a desenvolver projetos para atrair cada vez mais pessoas a morar em São Pedro do Sul. Estamos a ajudar na resolução de problemas urbanísticos que há muito limitavam a oferta de habitação para quem queria vir viver para cá. Iremos também criar um centro de logística que os processos já se iniciou junto ao Estádio da Pedreira e do novo Fortel dos Fombeiros, para que novas empresas se instalem na proximidade do centro da cidade. Paralelamente, em conjunto com o município de Viseu, prevêmos melhorar o acesso àquela cidade, aumentando a rapidez nas respectivas ligações. Pretendemos ainda criar uma nova avenida de Várzea, transformando-a numa avenida urbana Termas-São Pedro do Sul e a requalificação da cadeia para serviços sociais e culturais da autarquia. Uma palavra final para um assunto que está na ordem de dia e que tem a ver com as florestas. Depois do grande incêndio que de febrou em 2016, iremos a partir do próximo ano iniciar uma política de reflorestação do nosso Conselho com espécies autóctones, de forma a minimizar os riscos de incêndio no futuro e criar formas de pequenos proprietários terem rendimento das suas explorações sem, seja pela via da madeira, aquária ou resinagem. Que Estado regressa ao nosso Conselho com um projeto de mais de 10 milhões de euros para a instalação de uma fábrica de resina em Figueiredo de Alva. Caras e caros amigos, oportunamente e não gostei de amassar agora, estes e muitos mais objetivos serão anunciados no Programa Eleitoral que não se forá até 2021, mas sim até 2025. Deixo um desafio a todos os sardineses. Deixo um desafio a todos os sardineses, peguem-no o Programa Eleitoral que foi elaborado em 2013 e vejam como conseguem cumprir com a maior parte dos objetivos estabelecidos. No passado, outros apresentaram-se em eleições sem qualquer Programa Eleitoral. Hoje, fazem parte candidaturas laranjas aprimilhadas que falam de estratégia mas que são vazias de conteúdo. Eu, ao invés e oportunamente, apresentarei novas linhas programáticas para os próximos oito anos. Uma vez, como já disse, as minhas 2013 estão quase todas cumpridas. eu sou o Vítor, sou um de vós, sempre próximo, sempre ao vosso lado. Nunca mudei a minha forma de ser e de estar. Sou apaixonado por Zumbedo Sul e pela causa pública. Desde os tempos passei pela Associação dos Tantos da Escola Secundária, Centro Social Vila Maior, Junta 3 e Zumbedo Sul e agora Câmara Municipal sempre ao serviço da comunidade. Comigo, Zumbedo Sul cresce, ganha projeção e acima de tudo credibilidade. Viva Zumbedo Sul, viva o Partido Socialista! A minha decisão é a sua segunda Câmara Municipal de São Paulo e a sua candidata é o Vítor e o Vítor e o Vítor. Neste momento quero chamar ao palco todos os indivíduos e que vai todo o unimento carácter.